Olha aí pessoal, mais uma resenha aí, mais a pintura, vou mostrar todo o procedimento dessa pintura Mas eu vou dizendo logo que faltou o vídeo final, né? Um concluído Eu não consegui gravar o finalzinho, mas ficou show, né? A girl next door, you know? I don't know what to do Serigente, you All right Honey, give me an anti, got me red-handed Tá, eu achei que você me ligar com o meu filho, meu filho O meu filho Já já, eu vou gravar ele aqui, ó Yo, man Yo Oi, você vai contratar o rapaz aí, ó E como é o nome dele? É o Gastura Não, o nome é mais bonito Playstone Playstone Bom, que é só uma pintura sempre Mas a casa ficou nova Deu outra vida pra casa Não, o nome é mais bonito Não, o nome é mais bonito